O papo tá maravilhoso, mas chegou o momento sincerão da Luísa nos deixar aqui e ir pro seu cantinho. Não, eu não quero ir. Segurançar. Segurançar, segurançar. Vamos ver a Luísa agora, no seu momento sincerão. Deixa eu botar meu tênis aqui. Vou botar bem devagar, pro diretor ficar estressado. Aquelas bem pirraçadas, né? Eu sei o que é isso. Não quer prazer, Luísa? Ela é assim, né? Tchau, Jão. Até daqui a pouco. Tchau, pequena Lu. Beijos. No seu tempo. Vai lá. No seu tempo. E vamos para o momento sincerão. Já tô preparada. Hoje eu tô preparada. Mentira. Vamos lá, então. Peguei uma aqui. Quando você se sente livre? Essa pergunta é difícil. Eu acho que... Eu me sinto livre hoje em dia... Quando eu tranco a porta do meu quarto... tranco a porta do meu banheiro... e tomo banho. Mas eu tenho que trancar, senão sempre vem alguém... Sei lá, falar alguma coisa de trabalho comigo. Sim, eu faço reuniões no banheiro. Mas eu acho que eu me sinto quando eu tranco todas as portas e posso ficar sozinha, assim, tomando banho. Qual foi a melhor escolha que você já fez na sua carreira? Fazer o tipo de música que eu tinha vontade de fazer. E arriscar, assim. Talvez a melhor escolha que eu tenha feito na minha vida seja... A música que eu mais... Sei lá, odeio que é rebolar. O clipe que eu mais odeio que é rebolar. Mas talvez tenha sido a melhor escolha da minha carreira. Porque foi o start pra eu me tornar o que eu realmente queria ser. Qual é a melhor parte de ser famosa? E a pior, ganhar coisas sem pagar? Ótimo. Ser amigo de pessoas que você é fã. Enfim, tem muitas coisas legais. E a pior parte... A pior parte é, sei lá, todo mundo te julgando muito, assim. E achando que você é, sei lá... Algo diferente ou algo que não seja um ser humano igual a todo mundo, assim. Que erra, que acerta. Porque geralmente, sei lá, quando você se torna famoso, você se torna automaticamente impossibilitado de ter qualquer erro, assim. Você tem que ser perfeito. E é impossível, porque a gente é ser humano igual a todo mundo. Como você lida com os perfis de fofoca no Instagram... Eu acho que não é tanto lidar com os perfis de fofoca, e sim com as pessoas fazendo fofoca sobre você, né? Fazendo fofoca mentirosa, né? Enfim, os comentários ruins e tudo mais. É ruim, é difícil, não é fácil. Tem dias e dias. E hoje em dia, eu prefiro não olhar, não ver, e não entrar em contato com essa energia. O que você considera ser seu pior defeito? Meu Deus, eu tenho muitos defeitos. Eu sou temperamental. Só que esse defeito, às vezes, é bom, porque ser temperamental é bom, mas também é muito ruim. Então, eu queria saber controlar um pouco melhor esse meu jeito temperamental, às vezes. Mas eu faço processão de terapia, viu? Produção... É isso.